Olá, meus amigos. Na política, a gente nunca se cansa de se surpreender. Prestem bastante atenção nessa fala do deputado Marcel Van Hatten sobre um post da jornalista Eliane Cantanheda. Esse post da jornalista se refere ao posicionamento do senador Jax Wagner em relação à PEC que limita os poderes individuais dos ministros da Suprema Corte no sentido de tornar leis inconstitucionais. Diferente do direcionamento do partido, Jax Wagner votou favorável à aprovação da PEC que limita os poderes individuais de ministros do STF ao tornarem leis inconstitucionais e, de repente, isso causou o maior alvoroço entre os ministros. Alguns até se posicionaram publicamente sobre o tema, porém, antes de você ouvir na íntegra a fala de Marcel Van Hatten, veja o discurso do senador Jax Wagner ao votar favorável à PEC que limita os poderes dos ministros do STF no sentido de declararem a inconstitucionalidade de leis. Presta atenção na fala de Jax Wagner. Sr. Presidente, o governo, conforme eu já anunciei na votação da questão do calendário especial, entende que essa é uma matéria entre o legislativo e o judiciário, se quisermos interpretar assim. Portanto, o governo não vai orientar e firmar posição sobre essa matéria. Eu só me permito, já que o líder do meu partido já orientou a votação segundo a orientação do PT, eu quero agora não mais falar como líder do governo, apesar de que é indissociável, mas apenas dar o meu depoimento. Eu entendo que V. Exª, o relator, o senador Oriovisto, que é o autor, fizeram, e eu me orgulho de ter participado, um movimento exatamente no sentido de minimizar ou diminuir as diferenças que poderiam, vou chamar assim, incomodar ou serem interpretadas equivocadamente como uma intromissão do legislativo na Corte Superior. E, portanto, eu entendo que com esta evolução, e na minha opinião, entendendo que nenhuma decisão deva ficar a de infinito guardada, eu quero anunciar que meu voto será o voto sim a favor da PEC. De repente, vejam o que disse a jornalista Eliane Cantanhede sobre esse discurso, sobre esse posicionamento do senador do PT, Jax Wagner, em relação à PEC que foi aprovada no Senado. Abre aspas. Ministros do Supremo classificam de traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, do Jax Wagner contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é, palavras do ministro, segundo Eliane Cantanhede, abre aspas, ou Jax Wagner sai, ou não tem mais papo com o Planalto e o governo. Isso é o post que o deputado Marcel Van Hatten repercutiu na Câmara dos Deputados após voto de Jax Wagner no Senado Federal. Inacreditável, gente. Olha a gravidade desse trecho. Traição rasteira, o voto do líder do governo no Senado, Jax Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. Veja na íntegra a fala do deputado Marcel Van Hatten e, é claro, se você concordar, compartilhe. Ajude a viralizar esse vídeo nas suas redes sociais. Quem defende democracia e Estado de Direito não pode deixar de ficar estarecido com o escândalo que esta manhã lemos no Twitter. Na verdade, post de ontem da jornalista Eliane Cantanhede. Diz ela, ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo, Jax Wagner contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é, abre aspas, ou o Jax Wagner sai ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Deputado Chico Alencar, faltou só dizerem que não teria mais diálogo cabuloso entre o STF e o governo do PT.